O dia da Escola Superior de Autoridade e Turismo é o dia em que iniciámos o ano letivo 2022-2023. É um ano letivo com muitas esperanças, pelas atividades que vamos retomar, temos vários parceiros que nos ajudam a promover a escola junto da comunidade. A ligação da escola à comunidade é um fator diferenciador que nos caracteriza e que nos permite exercer e realizar a nossa missão com sucesso. E esta missão é feita, concretizada, com o apoio de toda uma comunidade empenhada, dedicada e motivada para contribuir para a formação dos futuros profissionais da hotelaria, do turismo e da restauração, que ajudam, que continuarão a ajudar o progresso de Portugal. Termino, como habitualmente, renovando o meu agradecimento a cada um de vós, pelo esforço e dedicação que diariamente colocam nas vossas atividades, contribuindo assim para o sucesso desta escola. É com todos que fazemos o progresso. É imperioso referir que a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, no espaço de seis anos, percorreu já um enorme caminho, aumentou substancialmente o número de estudantes, que presentemente supera os mil, ampliou e consolidou a sua oferta formativa, incrementou e fortaleceu a atividade investigativa e de intervenção na comunidade. Em nome do Politecnico do Porto, agradeço a contribuição de todos no progressivo e consistente desenvolvimento da escola, afirmando-se hoje como a referência na rede de ensino superior público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto